Tô feliz, tenho uma família boa, tenho saúde, tenho dinheiro, tô tranquilo, portanto não adianta nada ficar enchendo o saco. Tá bom, Filipe. Tá bom, 7 a 1 que a gente não engole. Achei legal dele falar, né? Daqui 100 anos eu vou ter morrido e eles vão estar falando isso. E vou mesmo, Filipe, porque 7 a 1 nunca aconteceu. Depois de seu neve morrer... Não, na Copa do Mundo. Aconteceu? Aconteceu aqui em Belo Horizonte. Você viu o Filipão? Eu tô rico. Pois é, Dadá.